Música Líderes no cinema destaca o longa A Negociação. O personagem central vivido por Kevin Spacey tem de manter a calma para negociar com o sequestrador e usar a capacidade de liderança para manter sob controle os ânimos da equipe de atiradores de elite. Quando essas pessoas descobriram que ele sabia de algo, arrumou uma cilada para Danny Roman, matando seu parceiro Neide, fazendo com que ele fosse acusado. Quando foi encontrar seu parceiro, ele estava morto. Chegaram vários outros policiais e acusaram Danny pela morte de seu parceiro. Ninguém acreditou na sua inocência. E o seu chefe pediu os distintivos para ser condenado. A partir daí, começou outra negociação para a liberação dos defensores. De volta com o Líder Piauí. Se você tem sugestões para o nosso programa, mande para liderpiauí.com.br. Você também pode entrar em contato com a nossa produção através do telefone 3217-2900. No quadro Líder de Ronda, hoje você vai conhecer a história de vida da vereadora Terezinha Medeiros. Ela que agora criou um projeto que institui a implementação da educação ambiental nas escolas de Terezinha. Está no ar o quadro Líder de Ronda. Ela é filha do município de União. Durante a infância, teve algumas dificuldades e sempre foi inconformada com as desigualdades sociais. Ela batalha, se torna professora e bacharel em direito. Hoje, exerce o cargo como vereadora de Terezinha pela primeira vez. Mas, na Câmara Municipal, é considerada uma verdadeira mãe. Autora de uma série de projetos, muitos deles polêmicos. E um dos que a gente pode destacar se trata da implementação da educação ambiental nas escolas de Terezinha. No quadro Líder de Ronda de hoje, nós temos a honra de receber a vereadora Terezinha Medeiros. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Ita. A honra é nossa estar aqui, podendo estar aqui participando e conversando com vocês. Que bom, vereadora. Toda semana a gente traz um convidado para fazer um passeio a bordo de uma super máquina Honda. Esse que a senhora está tendo o privilégio de andar é o Civic 2015. É um carro completo. Esse carro tem ar-condicionado digital, esse aqui é automático. Ele tem um sistema, conhecido como sistema Econ, que é esse botãozinho verde aqui, que a gente aciona para proporcionar uma dirigibilidade de uma forma ecologicamente correta, preservando o meio ambiente. É uma preocupação da Honda. É um carro gostoso de se passear, né? Com certeza. É um carro realmente confortável, né? A gente percebe e sente aqui o conforto, o conforto deste carro, desta máquina, enfim. Que bom. Muito confortável. Sem dúvida. Mas vamos agora falar, conhecer um pouco mais sobre a sua trajetória de vida. A senhora nasceu em União, viveu durante a infância e uma das preocupações que a senhora sempre teve foi com relação às desigualdades sociais. O que mais lhe chamava atenção com relação a essa disparidade, a desigualdade que existe entre a sociedade? Ítalo, o que nós sempre tivemos, de certa forma, é esta preocupação com esta desigualdade social. Sim. Eu sou filha de pessoas simples. Sim. Meus pais vieram de fato da zona rural de União. Sim. Depois vindo para a cidade, pequena cidade de União. E lá os filhos nasceram. Eu sou uma das filhas mais novas, na realidade eu sou a filha mais nova, de oito irmãos. E que nós sempre batalhamos, nós sempre trabalhamos. Eu sempre estive à frente, apesar de ser a filha mais nova. Sim. Mas eu sempre estive à frente junto com a minha família, com meus pais, no sentido de estar estudando, estar lutando pelo dia melhor, pelos dias melhores. Sempre vendo na sociedade esta desigualdade social que hoje nós entendemos que é preciso que se faça algo, no caso gestores, pessoas públicas, para que esta desigualdade não se torne tão distante. Verdade, verdade. Hoje, eu como vereadora de Teresina, eu sinto orgulho de entender e ver que eu, como uma pessoa humilde, que meus pais vieram da zona rural de União, em seguida para a União, de onde lá meus pais tiveram os seus filhos, oito filhos, como eu já falei. E hoje, me encontro e estou vereadora de Teresina, com muito orgulho, com muita alegria e procurando sempre dar continuidade àquilo que a gente sempre entendeu e sempre batalhou por isso. Como é que é o seu dia a dia quando não está trabalhando ou atuando como vereadora? Na realidade, Ítalo, eu penso diariamente em nossas crianças, na nossa sociedade, no nosso povo, diariamente. Não tem como você estar totalmente desligada, né? Desligada, diariamente. Mas, ao mesmo tempo, eu sou muito família. Que bom. Eu sou muito família. Eu sou casada, eu tenho três filhos, dois, já são, um é casado, eu tenho duas netinhas. Legal. É a avó coruja. É a avó coruja. Tenho duas netinhas. Esses dois filhos, graças a Deus, os dois mais velhos, um que é casado e o outro é solteiro. São servidores públicos. Legal. E minha filha mais nova, ela é formada também, mas continua estudando. E, mas eu quero lhe dizer assim, e dizer para quem está nos ouvindo, que a minha vida não foi fácil. Que hoje eu tenho uma família, graças a Deus, consolidada, porque todos, graças a Deus, vivem independente. Que bom. Assim como eu, financeiramente falando, né? Mas, nós somos humildes, eu sou muito humilde, sou muito família. Quando eu não estou nas comunidades, eu estou com meus filhos, eu estou com meu marido, eu estou com a minha família. E, sempre que possível, eu estou sempre próximo das comunidades, próximo dos amigos que me convidam. Para você ter uma ideia, até dia de domingo eu estou nas comunidades, aquelas que me convidam. Olha, vamos ter uma festinha aqui no dia das mães, olha, vamos ter uma festinha aqui. O seu lazer é com eles. Com certeza. Que bom. Tanto é que, sempre em todas as datas festivas, eu estou sempre nas comunidades, sempre, de alguma forma, trabalhando. E quando não, em família. Curtindo minhas netinhas, curtindo meus filhos, meu marido, minha família. Vereadora, parabéns pela sua história de vida. O Piauí se orgulha de histórias como a sua, que só engrandece o nosso Estado, porque é uma grande defensora, não só dos projetos que a gente sempre destacou aqui, mas é uma verdadeira apaixonada pelo que faz. É o que a gente sempre diz. Não há nada melhor na vida do que amar aquilo que a gente faz. E você faz isso com esmero, com amor, com dedicação. E por isso que a gente não poderia ter um outro convidado à altura para trazer, como a vereadora Tereza Medeiros. Muito obrigado por aceitar o nosso convite para participar do quadro Líder de Ronda, dentro do programa Líder Piauí. E volte mais vezes, sempre que tiver novidades, para a gente contar para os nossos telespectadores. Eu agradeço. Com muita alegria. É uma honra para mim estar aqui, hoje, com você, falando um pouco da minha história, da minha vida. Que minha vida, realmente, é uma vida que foi, e é muito difícil, mas é com muito amor, é com muita alegria. E tudo que eu faço na minha vida é com muita paixão, é com muita dedicação. Eu faço com muita intensidade, porque, realmente, eu faço o que eu gosto. Eu faço o que o meu coração pede para fazer. Portanto, é com muito amor e é com muita paixão que eu faço. E me dedico à sociedade e ao povo do meu Estado, do meu Piauí e da minha Terezinha. A senhora gostou de passear nesse carro? Muito bom. Muito bom. É muito gostoso passear nesse carro, né? Gostosíssimo. E, olha, para você que está em casa, você também pode fazer um passeio a bordo de esse carro aqui, que é o Civic 2015, e outros carros da Ronda. Você pode fazer uma visita sem compromisso para você conhecer. Fica na Jet Veículos, que é na Avenida João XXIII, a concessionária exclusiva Ronda em Terezinha. funciona em horário comercial de segunda a sábado. Jet Veículos, a sua concessionária exclusiva Ronda, aqui em Terezinha. Aproveitamos, então, para mandar um abraço especial para a vereadora Terezinha Medeiros e, mais uma vez, parabenizá-la pelo trabalho desenvolvido aqui na cidade de Terezinha. A partir de agora, eu convido você para conhecer um projeto intitulado Arte pela Cura, que desenvolve relações ligadas à espiritualidade. Veja. Hoje, o programa Líder Piauí veio visitar a Fundação Espírita Adolfo Friis, que fica localizada aqui no bairro Vermelho. Essa fundação já existe há cerca de três anos. Mas, aqui dentro, existem pessoas que já desenvolvem trabalhos espíritas há mais ou menos dez anos. O que nos trouxe aqui hoje foi que vocês vão conhecer um projeto de Arte e Cura Pintura Mediúnica. Seria uma forma de arte ligada à espiritualidade. Existem encontros, cerca de três encontros por semana, onde essas pessoas recebem espíritos de artistas e transformam verdadeiras obras de arte. Nós vamos entrar para conhecer esse trabalho, saber quem coordena esse projeto na Galeria de Artes, que está localizada aqui dentro, na Fundação Espírita Adolfo Friis. Vem com a gente. Aqui neste espaço estão expostas as telas, que, na verdade, é o resultado de tudo que é feito durante esses encontros do projeto Arte e Cura Pintura Mediúnica. A gente vai conversar agora, conhecer um pouco mais sobre esse projeto, com o Paulo James, que é um dos coordenadores. Como é que surgiu esse projeto Arte e Cura? Na verdade, a Fundação Espírita já existe há três anos, mas esse é um trabalho que já é desenvolvido bem antes. É um trabalho espiritual que já vem desenvolvido bem antes de fundação da nossa casa. É um trabalho todo coordenado e orientado pela espiritualidade, que se manifestou e começou a pedir tinta e giz de cera, para que nós pudéssemos desenvolver esse trabalho, e com o tempo o trabalho a ser desenvolvido. E hoje está da forma como aqui se encontra, mas já tem algumas telas elaboradas, algum trabalho já realizado. Como é que acontece, Paulo? São, existem reuniões, nessas reuniões, quem participa? E como é que os quadros são produzidos? Tem um grupo que a própria espiritualidade, aos poucos, foi direcionado. E este grupo, a espiritualidade exige que a gente se reúna e comece a estudar. Estudar a doutrina espírita, estudar sobre arte, e dentro desses estudos, a espiritualidade vai criando um laço, um vínculo espiritual com cada médium. Ou seja, vai se afinizando com a energia de cada médium. Então, o espírito vai aprendendo com o médium, o médium vai aprendendo com o próprio espírito, até que seja desenvolvido o trabalho, a tarefa. São quantos médiums que participam desse trabalho de pintura? Oito médiums. Durante esse trabalho, o que acontece? Vocês se reúnem e recebem, no caso, o espírito de artistas que querem transpor isso para uma tela. De que forma que vocês avaliam esse trabalho que é desenvolvido? No caso, é como se fosse uma fuga deles? Ou eles precisam se elevar espiritualmente? Essa é uma forma que eles encontram? Na realidade, a arte em si é uma elevação do próprio homem. A espiritualidade tem se manifestado e tem nos orientado que o homem só vai começar a crescer maiormente espiritualmente quando começar a desenvolver a arte, seja em qual for a modalidade. O que nós estamos buscando, juntamente com a espiritualidade, é o nosso crescimento. Tantos eles buscam o crescimento deles, como nós, médiums, aqui encarnados, buscamos o nosso crescimento. Então, nós unimos essa força, essa energia e nós acabamos passando para as telas desenvolvendo essa atividade, esse trabalho. É interessante a gente destacar, para você que está acompanhando o Líder Piauí, que são telas produzidas, no caso, aqui por esse grupo de oito médiums, onde nenhum deles possui alguma experiência técnica com pintura, não é Paulo? Isso mesmo. Nenhum dos médiums que trabalham tem algum curso, já tem habilidade com alguma técnica, com arte. Então, é um trabalho todo espiritual. O espírito vem, utiliza-se da energia do médium, esse médium recebe essas intuições, essas informações, e são passadas para as telas, são passadas para o papel através do giz de cera. A gente observa que é um trabalho onde ele tem uma riqueza de detalhes muito grande. Olha, prestem atenção aqui, como é uma pintura que é elaborada de uma forma minuciosa, e cada trabalho é um tipo de arte, que você percebe que são pessoas, são personalidades diferentes, que imprimem a sua marca em cada uma dessas telas. E a gente observa que se utiliza muitas cores, alguns gostam mais de paisagens, e a gente sempre percebe que a questão da paisagem é o que chama bem a atenção, quando eles buscam inspiração através de vocês, para transporem isso para a tela. É verdade, na realidade, cada espírito, cada irmão, ele tem a sua técnica, ele tem a sua habilidade. Dentro dessa técnica e habilidade, ele utiliza do médium, passando assim a imagem, para o giz, para a tela, ou mesmo, vamos dizer assim, para o papel. Então, cada um deles tem seu estilo. Alguns utilizam muito das imagens de abstrato, outros gostam muito da natureza, alguns de flores, e aí eles vão passando essa técnica e essa terapia como forma de auxílio a muita dor, muito sofrimento e aflição. Paulo, quanto tempo, em média, se leva para preparar uma tela como essa? Uma tela como essa, ela leva, em média, de mais ou menos 10 minutos, 8 minutos, para que esteja totalmente pronta. É um trabalho que é feito muito rápido, que a espiritualidade utiliza, da música clássica, vibrante, com muita harmonia, e é um trabalho muito rápido, realmente muito preciso. Música clássica, você falou que esse é um pedido deles, no caso de espíritos que querem transpor isso, acredito que seja algo que fortaleça a inspiração para conseguir transpor para a tela. Sem dúvida, até pela melodia, até pelos acordes, até pela própria vibração que essa melodia, que essa música, ela transmite. Isso faz com que o trabalho crie um ritmo muito maior, muito mais intenso, muito mais vibrante. E isso, para a espiritualidade, na questão de tempo, é de fundamental importância. Paulo, uma média de quantos quadros são produzidos em cada encontro, isso tem uma média ou é relativo? Isso é relativo, isso depende muito do trabalho que a própria espiritualidade vai oferecer dentro do trabalho que eles coordenam. Em cerca de cinco, seis, oito telas, a gente já tem distribuído. Paulo, para a gente encerrar, aquelas pessoas que têm curiosidade, querem conhecer um pouco mais sobre esse trabalho, é só se dirigirem à Fundação Adolfo Fritz, qual que é o endereço aqui? Nossa Fundação Adolfo Fritz está localizada à rua Firmino Pires, número 1926, no bairro Vermelho. Como toda casa espírita, tem as suas atividades normais durante toda a semana. O Arte Pura é mais uma atividade da nossa instituição. Paulo, parabéns pelo trabalho, parabéns, afinal de contas, a gente falar de arte, desenvolver arte, é algo que desenvolve a espiritualidade, não só desses espíritos que procuram os médiuns para desenvolverem essa atividade, mas também é algo que fortalece a espiritualidade de nós. Ao observar uma tela como essa, você sente a riqueza de detalhes que realmente faz toda a diferença. Parabéns pelo trabalho e a gente vai voltar aqui mais vezes, sempre que tiver alguma novidade para a gente contar. Nós é que agradecemos, Ídolos, a oportunidade de mostrar o desenvolvimento do nosso trabalho, da nossa tarefa e dizer a todos e ao público que a nossa casa espírita desenvolve um trabalho de amor e caridade que está de portas abertas. Olha, você não pode perder no próximo bloco, nós vamos contar a história de quem resolveu empreender pela internet. É a trajetória de sucesso do empresário André Alencar. Não saia daí o programa Líder Piauí. Volta já! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma